Olá a todos, bem-vindos a mais um Encontro de Geometria, onde a gente está falando aqui dos assuntos cobertos por essa apostila, que você deve usar como referência para resolver exercícios e até para fixar alguns conceitos que estão bem descritos aqui na apostila. Também para você ter como referência dos vídeos que apoiam os conteúdos dessa apostila, que já estão no canal do PIC da ObMap, lá no YouTube, no CD que você recebeu. Bom, hoje o nosso assunto, a gente vai avançar aí nos elementos da geometria e eu vou falar hoje de ângulos. Bom, falar de ângulo é bem fácil porque ângulo é normalmente uma figura razoavelmente conhecida por todo mundo. Eu vou começar a falar de ângulo pegando um elemento bem conhecido de todo mundo que é uma reta. Aqui está a minha reta, a reta R, minha reta R. E nessa reta eu vou tomar um ponto, o ponto O aqui, a reta. Esse ponto O vai dividir a minha reta em duas semirretas ditas opostas. Então eu posso dizer aqui, essa parte é a semirreta OA e a outra parte é a semirreta OP. Bom, qual vai ser a principal ideia de ângulo? No princípio, um ângulo vai ser uma figura formada por duas semirretas. Mas aqui eu tenho realmente duas semirretas, mas duas semirretas quaisquer de mesma origem. E essa figura aqui tem duas semirretas de mesma origem, que é a origem O. Então a semirreta OA e a semirreta OP vão formar um ângulo. Só que esse ângulo, obviamente, é um ângulo especial porque essas semirretas são semirretas opostas. Então esse ângulo formado pelas semirretas OPOSTAS é chamado de ângulo RASO. Então essa figura aqui é a figura de um ângulo RASO. Normalmente para marcar o ângulo a gente coloca aqui um arco assim. E esse daqui vai ser o ângulo RASO, que a gente normalmente simboliza pelo número 180 graus. Esse é o ângulo RASO. Mas eu não quero falar só de ângulos especiais. Então, por enquanto, deixo esse ângulozinho para cá. E eu vou apagar uma dessas semirretas opostas. Eu vou apagar a semirreta OP. E a partir de O, eu vou montar outra semirreta. Então eu vou, a partir de O, montar uma semirreta OB. E aí agora, eu tenho um ângulo, que é o ângulo A, O, B. Normalmente a gente coloca aqui um chapéuzinho no O, para simbolizar esse ângulo. O ângulo A, O, B. Então essa é a figura de um ângulo. É muito comum, para designar o ângulo, a gente colocar um arco assim. E em alguns casos a gente dá o nome de uma letra grega minúscula. No caso, eu coloquei aqui uma letra alfa. Então eu digo que isso daqui é um ângulo, e esse ângulo é o ângulo A, O, B, ou esse ângulo é o ângulo alfa. Sendo que ângulo, para a gente, relaxando um pouco a formalidade da matemática, o ângulo vai querer dizer a figura, que é a união dessas duas semirretas, O, A e O, B. O ângulo pode querer dizer toda essa região aqui, que é chamada de região angular. E o ângulo também vai poder querer dizer a medida do ângulo. E aí, essa medida normalmente é a que eu uso para colocar essa letrinha grega aqui. Na verdade, essa letrinha grega vai representar o número que é a medida do ângulo.